Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô trazendo um vídeo exclusivo dessa rosa do deserto para mostrar aqui para vocês, atendendo aí a pedidos. Olha só que maravilhosa! Essa rosa, gente, tem mais de 2 metros de altura, isso mesmo, mais de 2 metros de altura, ela nunca foi podada e esse é o resultado somente de um bom substrato e uma boa adubação. E claro, todos aqueles cuidados que a gente tem que ter com as nossas rosas. O controle de ácaro, sempre estar de olho nas coxonilhas. Olha só que maravilhosa! Lindíssima, pessoal! Fiz recentemente também o levantamento de caldex dela, 100% saudável e olha só que maravilhosa! É muito linda, eu não me canso de admirar. Quis vir aqui compartilhar com vocês, atendendo aí a pedidos. Olha só que linda! Belíssimo caldex! Gente, esse caldex é maravilhoso, pessoalmente ainda mais e muito pesado! Muito, muito pesado! Pensa no peso dessa rosa do deserto! Olha só que linda! Então é isso, pessoal! Vou deixar vocês aí com mais imagens dessa rosa do deserto maravilhosa e até uma próxima! Tchau, tchau!